A CIDADE NO BRASIL O meu amor, se ele adora mais alguém, quero ir ver o meu amor, se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho, se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho, eu quero ir ver o meu amor, se ele adora mais alguém, e a alegria de uma mãe é uma filha solteira, e a alegria de uma mãe é uma filha solteira, a encada de casa, a fim, não vais embora, vai ser rosa da Rosaira, a casa a fim, não vais embora, vai ser rosa da Rosaira, Eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bar, quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bar, quero ir ver o meu amor. Se ela adora mais saudar, quero ir ver o meu amor, se ela adora mais saudar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.